Dos tupis, sotupinambá, tenho os herês, caboclo boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curares, flechas, deltares, a velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pagés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Eu sou de lá e sou de cá, sou um pouquinho de tudo, não vim pra confundir, eu vim pra misturar. Eu tô à frente do tempo e vejo lá na frente coisas que não passaram pela sua cabeça em nenhum momento. Eu brinco, mas falo sério, sou arteira com todo o respeito. Trago minha família pro palco comigo, dentro do meu peito. Quem se junta comigo não escolheu um lado, escolheu a união. Meu caminho é o novo, eu sou a revolução. Mas eu sou a revoluçãoada, deixe seu silêncio. Foi a que te queda, que este se prueba vai a dejar E tá gostoso de boca me lleva a la loucura Con lo que tengo en el banco, yo me pago a la cura Hoy entroso sin gozo, hoy apago todo Y dejo de la casa, a mí me gusta Quiero desacorto hasta la mañana A nadie le dejo explicación Qué hermosa, gostosa She parties with me, perigosa Coming to the after, smell like rosa Put it in your mouth, perigosa Quiero desacorto hasta la mañana Está gostoso This little pussy got grip, grip, grip Better know who you're messing with, grip, grip I can make it fix my chance, sick, sick, sick Make it spin and all that cash, grip, grip But I'm too busy with this bag, though Grip, 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 grip But I'm too busy with this bag, though De longe eu te abastei, batei uma sintonia Batei uma sintonia, papo que eu viajei Querendo essa... De longe eu te abastei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar Canta pra mim, rosa, montanha Joga pra rua, vai, joga essa bunda, vai Joga essa bunda, vai, joga pra rua, vai Joga essa bunda, vai, joga pra rua, vai É na pera palha de rua, cara, se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, é toda sonhada, sonhada, sonhada Tênis, o brabo, Pedro, seu baio De longe eu te abastei, batei uma sintonia De longe eu te abastei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te abastei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra rua, vai, joga essa bunda, vai Vai, joga essa bunda, vai Joga pra rua, vai, joga essa bunda, vai É na pera palha de rua, cara, se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada No baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada Pode pra caralho, filha da puta Pode, 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 pode Me bama, me bama, me bota Fode pra caralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí? Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. 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 Atenção, Rock the Mountain Isso aqui vai virar baile de favela Atenção, Rock the Mountain Vai, vai malandra Eu tá louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, prestar dançar Se aguenta Se eu te olhar, desço e quica até o chão Vai lá brincando Se rebola gostoso e pina, me olhando, eu te pego de jeito Se eu começo a engraçando contigo é Taca, 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 taca Se rebola gostoso e pina, te olhando, eu te pego de jeito Se eu começo a engraçando contigo é Não vou mais parar Quero ouvir, quero ouvir! Você vai aguentar Não vou mais parar Se eu começar a engraçando Oh, getting it! Oh, getting it! Show me some, saying Baby, you know I want you Pooly bitch, wants to the glass on me See my zipper, put that ass on me Pimitized by the way you shape it I can't lie, I'm trying to sleep naked I need a baby, I'm trying to spank it I can give it to you, can you take me? Eu tô louco, tô bebendo, tô sonho Tô ass, tô vivendo, tô vendo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A jouem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 엔 wagim Que Il mh Boa noite. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Carinha de pilantra com os amigos do seu bairro Você dança sem olhar pra mim Eu te odeio, você me odeia e aqui tô com você Tchau, tchau. Todo mundo sabe, você nem bebeu tanto assim Eu já tive muito medo de te encontrar no baile e esquecer porque é que teve fim E se me ver virar de costas vai até o chão e chora mas levanta sorrindo pra mim Não sabe o que vai viver quando eu chegar Tão melhor do que você deixou pra mim aqui Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Se vier a gente fica, se ficar a gente briga Não me chama de Larissa, eu vou te brincar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Amor, eu quero te dizer que nada Vale mais do que a minha sentada Eu tô dizendo na tua cara Amor, eu sempre fui desse jeito Mas deixa de ser assim Eu tô dizendo na tua cara Volta pra mim Finge pra mim, fora de mim Finge que cê tava louca Desse nosso jeito mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Finge que cê tava louca A peraça Tá peraça Finge que cê tava Finge que cê tô louca Fingado 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 つA F��서 Fingado Olá, Ana Você lembra dessa aqui pra cantar bem alto comigo? São muitos anos de história Eu falei Que pra mim ele não é rei E tudo que eu podia eu falei Não ia ficar assim Se depender de mim Aí vai enlouquecer Pode que embora me prazer Eu não vou me arrepender Eu não sou tão fácil assim Já acabou pra mim não Falou pra todo mundo que não me quer mais Amor e compromisso não se satisfaz Agora é feito por mim correr atrás Já me deixe em paz Agora sempre aparece Vai me encontrar Com a pessoa certa e pronta pra me amar Deixe ele chorar Deixe ele chorar Deixe ele sofrer Deixe ele sofrer Deixe ele sofrer Deixe ele chorar Deixe ele chorar Deixe ele sofrer 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 Virar de costas, você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar e pra hora de falar E agora é hora do show das poderosas Que descem e rebolam Solas que incomodam, discursões invejosas Que ficam de cara quando toca Se não dá mais a vontade, sai por onde vem Quando eu começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei No exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo, você vai Solta, 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 dançando Você vai ficar babando Baile pra viver dançando Chamar a atenção à toa Traz a minha vida louca Solta, 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 dançando Você vai ficar babando Baile pra viver dançando Chamar a atenção à toa Traz a minha vida louca Acho que você vai ganhar dançando Mas acho que a gente vai ganhar dançando E aí E aí O pior é o desejo que eu veja Mas eu digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar Rebola o te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho que é só ir ver você papai Vem se deixar em ver Vou com um sereno pra cá você Satisfação do meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora vou me dar em vida má Vou provocar, vou descer, vou me enxergar Me pede, beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou vencer, vou me enxergar Me pede, beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Obrigada Pediram pra eu dar uma enrolada aqui em vocês Que a energia caiu ali atrás A gente tá sem banda um minuto Me avisa quando voltar Ok, voltou? Ok, me avisa Ok, me avisa Gente, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje Feliz dos meus fãs que provavelmente estão assistindo em casa pelo Multishow E eu só tenho a agradecer a todo mundo Minha família também tá vendo Fazendo esse show aqui a gente vê quantos anos de história Quantos anos de sucesso E de hits que marcaram a minha história A história de muitos de vocês com certeza Então Eu tô sentindo uma gratidão imensa de estar aqui Verdadeiramente De verdade Ainda bem que me pediram pra enrolar E aí? Temos banda, gente? Vamos a gente, o show daqui em diante A gente só conversa A gente pode só conversar também Tá? Se a gente quiser só conversar Uma entrevista aí Umas perguntas A gente vai É o Um momento especial pro Multishow Essa pílula É o quê? Tem nem banda Vocês estão querendo música? Não tem nem energia pra banda Como é que eu vou tocar a música? Eu não lembro como começa essa música, gente Como é que começa? Eu não lembro Na batida Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar E depois que começa não se arrepende E depois que me atiça não adianta mais Quando me atiça não adianta mais Quando me mexer vai ver que vai perder Depois que começa não se arrepende E depois que me atiça não adianta mais Quando me atiça não adianta mais Quando me mexer vai ver que vai perder Ok, voltamos! Vocês querem que eu faça a menina amar de novo com o bando até o fim, gente? Vai! 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 Me olhe, deseja que eu veja Mas já digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar Eu te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você babar Vem se deixar em ver Vou com o sereno progar você Satisfenço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me gritar Menina amar Vou provocar, vou descer, vou me enxugar Me pede, vejo, desejo, não vou beijar Pode sonhar Sou uma menina amar Agora eu vou me gritar Menina amar Eu vou provocar, vou descer, vou me enxugar Me pede, vejo, desejo, não vou beijar Pode sonhar Sou uma menina amar Me pede, vejo, desejo, não vou beijar Mas já digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar Eu te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você babar Vem se deixar em ver Vou com o sereno progar você Satisfenço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me gritar Agora eu vou me gritar Menina amar Vou provocar, vou descer, vou me enxugar Me pede, vejo, desejo, não vou beijar Pode sonhar Sou uma menina amar Agora eu vou me gritar Menina amar Eu vou provocar, vou descer, vou me enxugar Me pede, vejo, desejo, não vou beijar Pode sonhar Sou uma menina amar Sou uma menina amar Eu quero mandar ela lá pra todo mundo pirar Mas cansei de ser sexy Pelo desculpe, pela puta saio do vento Não me deixa rebolar Falar pertinho com o rap Tu é chata Chata pra caralho Tu é chata Chata pra caralho Sabe quem fala na cara Então quer se me enxugar Tu é chata Chata pra caralho A safada da Renata Não aguenta ver um tacho Estarei um fofota minha Não aguenta ver um tacho O que é chata tem quem fala na cara Então quer se me enxugar A amante ver um tacho Estarei um fofota minha Eu quero é que se foda, tu é pesada pra caralho Eu quero é que se foda, tu é pesada pra caralho Eu quero é que se foda, tu é pesada pra caralho Eu quero é que se foda, tu é pesada pra caralho . . . I know, it drives me crazy, trying to tame me But nobody's taking control over me For what I want you to show But your boys can't forget it now When the girls don't need a love Oh, it's sad as far as no crime Oh, baby, baby, is this out of touch? Cause your boys can't forget it now When the girls don't need a love Sometimes you call me when you're too drunk Oh, God Then you start telling me I'm the one I'm not If you feel this, I can't believe it If you feel this, you won't admit it But I thought that you were just happy I know, I know, it drives me crazy, trying to tame me But nobody's taking control over me Oh, baby, baby, say it too hard When the girls don't need a love Who's sad as far as no crime Oh, baby, baby, you're just out of touch? Cause you always get When the girls don't need a love Who's sad as far as no crime Who says they don't cry? Who says they don't cry? Who says they don't cry? Who's sad as far as no crime? Who says they don't cry? 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 Com as ganas, nunca me quedo Siempre que me dicen nada, me relaja Quando me estreso E é que sou como medusa, hecha pra seducir Pra um perreo não há excusa, eu quero sair That's why I keep looking for love Keep looking, looking, I keep looking for you Keep looking, looking, I keep looking for love Keep looking, looking, keep looking, looking Se não deixe um chão, se não perde, vou espetá-se ou me droga-se E se não deixe um chão, se não deixe um chão Eu não me desce, nem que não pode evitar E cogemos outra, nos matamos e resucitamos com respiración, boca a boca Quando toca, toca Recapimos de necessidade, um novo pra baixar a ansiedade Quando espera, eu sigo indistinto, por isso na noite eu saio a casa That's why I keep looking for love Keep looking, looking, I keep looking for you Keep looking, looking, I keep looking for love Keep looking, looking, keep looking, looking Sim Ei Anitta Sabes que Te quero A noite está cada vez melhor As minhas pernas já já vão dar um nó O meu sangue já perdeu A minha onda já mudou Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha Eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente O que é isso? 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 E aí, se faz! É reggae, porra! Muito obrigada, Rock the Mountain! Obrigada a você que assistiu o Multishow! Eu amo meus fãs, vocês são foda! Vem, vem, vem! Eu quero ver o quanto a gente se divertiu essa noite agora. It's harder when it's raining Keep dripping, making wet Last time I left you hanging I know you can't forget Don't think too hard about it Till I'm just getting started Hoping and judges for it It's time to make it naughty Like a happy night Know you wanna hit that Gotta look at that Go right, break your sweat I'm gon' make you lose your breath I'm gon' make you lose your breath I'm gon' make you lose your breath Right, right, make you sweat I'm gon' make you lose your breath I'm gon' make you lose your breath I'm gon' make you lose your breath Ok, 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 vocês estão preparados? Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem coragem de mostrar Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem coragem Abre a rodinha com seus amigos Eu quero todo mundo que está em casa desejando agora que estivesse aqui com a gente No meio dessa noite Estão preparados? Estão preparados? Que delícia! Filma aí, Multishow! Quero ver vocês! E é um, é dois, é um, dois, três, vem! Break, break a sweat, I'm gonna make you lose your breath I'm gonna make you lose your breath Break, break, make you sweat I'm gonna make you lose your breath I'm gonna make you lose your breath I'm gonna make you lose your breath Caralho, que porra é essa? Que show dormit é esse? Sim! Valeu, Multishow! Rock the Brothers! Muito obrigada! Muito obrigada! Caralho, que parceiro! Assusta Bboatra! Drop, pump! Tchau, tchau.